E aí, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui aproveitando um pouquinho desse espaço para dar as boas-vindas a você, telespectadora, e a você, telespectador da TV Viçosa, que volta a acompanhar a gente nas nossas produções locais e de valorização da cidade e da população. Enquanto membro da nova diretoria da Fratev, que tem o canal da TV e também da Rádio Universitária, eu digo que a gente tá muito feliz em receber esse novo programa, o Sociedade com Sônia Santana, da nossa querida comunicadora, a Soninha Santana, que a gente já tá acostumado a ouvir na rádio, mas que agora vamos ver aqui na telinha da TV Viçosa. Então, pra você que vai acompanhar esse novo programa, que você aproveite, se divirta e curta muito todas as atrações que a Soninha tá preparando. E, Soninha, meu bem, um beijo, boa estreia, boa sorte e tudo de bom pra você! Oi, pessoal! Primeiramente, consagramos este programa a Deus, o Senhor dos Exércitos, dono de todas as coisas e de tudo que existe no mundo. Sem Ele, nada somos e nada podemos fazer, não é mesmo? A nossa mensagem de hoje é que vale lembrar, devemos vigiar os nossos pensamentos, eles se tornam palavras, vigiar nossas palavras porque elas se tornam ações, vigiar nossas ações porque elas se tornam hábitos, vigiar nossos hábitos porque eles se tornam caráter, e vigiar nosso caráter porque ele se torna o destino e, assim, ele vai definir o caminho que iremos trilhar. Querida Soninha, a gente sabe que tudo que você toca vira ouro, então, venho aqui te desejar mais sucesso ainda na TV, todo o sucesso que você já faz nas outras mídias, vai se estender agora para a TV Viçosa, nessa nova etapa. Então, muito sucesso para vocês e estaremos sempre juntos. Abraço! Soninha, eu te desejo todo o sucesso no mundo nessa nova etapa na televisão, eu acho que vai dar super certo, você tem um potencial muito grande que hoje já está no jornal, na rádio e agora na televisão. Parabéns e sucesso, viu? Eu sou pastor da vida, comunidade Batista da Paz, eu gostaria de desejar a Soninha um sucesso nesse novo programa que ela vai estar fazendo na TV Viçosa e que Deus possa abençoá-la poderosamente em nome de Jesus. Um grande abraço, Soninha, um grande abraço de toda a comunidade da paz, em nome de Jesus, amém? E eu também desejo a Soninha sucesso nesse novo programa, estamos com ela, que você, Soninha, possa mesmo contar com a gente naquilo que precisar, que Deus te abençoe muito, que seja um programa de muita audiência mesmo, de muito sucesso em nome de Jesus, Deus abençoe. Eu estou aqui para desejar a Soninha Santana toda a felicidade, todo o sucesso, que Deus, Nossa Senhora, abençoe essa nova etapa da vida dela, que a Soninha é uma pessoa muito competente. Parabéns, Soninha Santana, para mais essa vitória. Soninha, desejamos a você sucesso, e que Deus te abençoe e pode continuar contando com a gente. Né, Wagner? Isso aí. Vou desejar aqui, boa sorte, a minha amiga Soninha Santana, no seu novo programa, que traz mais uma inovação, a TV Viçosa, tendo a oportunidade de discutir, sociedade, como é o nome do programa, trazendo a discussão daquilo que interessa para a Viçosa toda a região. Boa sorte, Soninha, nós estamos acompanhando, e vamos participar ativamente do seu programa. Um beijo para você. Soninha, gostaria de desejar boa sorte para o seu novo programa, que vai estrear. Então, em nome da minha família, o meu pai e meu nome, nós desejamos boa sorte e muito sucesso para você. Oi, Soninha. Queria te desejar uma boa sorte, né, para essa nova etapa da sua vida, e pode sempre contar com a gente, que seus amigos sempre aqui, que estão sempre do seu lado. Um abraço. E na estreia do programa de hoje, nosso prefeito Ângelo Shecker. Prefeito, muito obrigada pela sua sempre atenção, pelo seu carinho com o nosso trabalho. Tudo bem? Tudo bem, Soninha. É um prazer estar aqui participando desse programa, que eu tenho certeza e convicção que vai ser um sucesso. Desejo votos de que tudo dê certo, e sempre que convidado, estarei aqui para poder prefigiar. Prefeito, e nós gostaríamos de saber como está a sua administração e as novidades que você tem para contar para nós. Bom, Soninha, sabemos que nós estamos vivendo um momento de dificuldade, na atualidade. O país está vivendo uma crise, que parece que teve data de início, mas não tem data de término. E, obviamente, que se reflete nos municípios, tudo que nós estamos enfrentando atualmente. Mas nós temos uma equipe muito afiada, muito comprometida com a nossa cidade, que tem feito todos os esforços necessários para que possamos atravessar por esse momento de turbulência que nós estamos atravessando, principalmente no que tange a nossa economia. Então, nós acabamos, na última semana, de lançar a Agenda Positiva, que é o que nós vamos estar realizando, o que pretendemos realizar, e já estamos realizando, neste ano e até o término do nosso mandato, que é o ano de 2020. Então, foi um evento muito prestigiado pela sociedade viçoisense, as entidades de classe, alguns vereadores, secretários, e lá nós recebemos da sociedade, por parte da sociedade, um aceno muito positivo do que ocorreu, que foi a Agenda Positiva. Então, nós estamos felizes com tudo o que está ocorrendo, mesmo atravessando este momento de crise. Aqui em Viçosa, nós estamos conseguindo obter diversos avanços que eu vou estar apontuando aqui neste programa. Prefeito, e qual tem sido a maior demanda dos últimos tempos lá na Prefeitura? Ah, Sônia, as demandas são crescentes. A demanda na área da saúde, por exemplo, ela é grande. Hoje nós temos o serviço que nós estamos ofertando hoje, a demanda é muito maior. Então, às vezes um cidadão, quando ele acaba reclamando que demorou-se três, quatro, cinco meses, ou demorou um ano para um determinado exame, é justamente porque a oferta ela fica aquém a atender a demanda. E ocorre que, com essa crise, por exemplo, eu cito o governo do Estado. O governo estadual hoje são 5 milhões e 500 mil reais de dívida que não repassa para a área da saúde em nossa cidade. Então, é uma demanda, por exemplo, a saúde, a saúde pública, não estou dizendo divissosa, mas eu posso aqui dizer com tranquilidade que a saúde pública no Brasil, ela se encontra em estado de alerta. Então, o Sistema Único de Saúde, ele, lógico, nós temos pouco mais de 20 anos de SUS no país, tivemos diversos avanços, nós não podemos aqui desmerecer tudo que houve, todas as conquistas do povo brasileiro. Porém, Sônia, esses cortes, quando o governo anuncia corte, quando fala corte na saúde, mexe muito comigo, porque a gente sabe que quem utiliza a grande massa, quem utiliza do serviço do Sistema Único de Saúde é a população pobre que utiliza, que não tem recursos, que não tem plano de saúde. Então, lógico, obviamente, que tudo isso mexe com nós, mas as demandas são diversas na nossa cidade. A pergunta é muito ampla. O saneamento básico da nossa cidade, a questão da água, que vivemos aí nos últimos três anos, uma crise hídrica, que está sendo saneada com o Saio Saia, inclusive no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, do ano de 2016, foi feito todo um trabalho, quando nós assumimos a prefeitura em outubro de 2014, a represa, vamos dizer assim que todo mundo entende, a represa da Universidade Federal de Viçosa abastecia 70% da cidade, enquanto que na ETA 2 abastecia apenas 30% da cidade. Mas com uma grande diferença, Sônia, aqui na nossa bacia do São Bartolomeu, que é da Universidade Federal de Viçosa, ela não tem o recurso hídrico necessário, a água necessária para chegar nos lares viçoazenses. Então, o que nós fizemos? Nós invertemos a distribuição, a logística, a distribuição de água em nossa cidade, e hoje, a nossa ETA da Violeira, que é a ONG Tempujância, onde se consegue tirar na baixa, no período de estiagem da seca, algo em torno de 200 litros por segundo, que consegue tratar. A Viçosa toda consome 180 litros por segundo. Só para ver como que a nossa ETA da Violeira é a melhor ETA. Ela sozinha, obviamente, com todo o equipamento, ela daria para abastecer toda a cidade. Então, nós estamos passando um período agora, essa semana já concluímos, está na fase final de conclusão da ampliação da ETA 2 da Violeira, e aí nós vamos conseguir tratar mais água, ou seja, disponibilizar mais água nesse período de estiagem, e toda a dinâmica que foi realizada no ano passado de redistribuição, nos garantiu, na última estiagem, no último mês de julho, agosto, setembro, água. Eu me recordo, no ano passado, quando os meus oponentes, nós estamos atravessando o momento eleitoral, foram gravar um programa de campanha numa represa seca, sem uma gota de água sequer. Me lembro. Mas, nos lares de Sozense, não faltou sequer uma gota de água, porque a obra que nós fizemos, a redistribuição, esse anel que foi modificado no bairro de Silvestre, que modificou toda a redistribuição de água na cidade, aonde que não ia água, da ETA 2 passou a ter, como, por exemplo, o bairro Barrinha, o bairro Amoras, o bairro São José, o Laranjal, Cidade Nova, Nova Era. Então, isso nos possibilitou ter o recurso hídrico. Então, a água em nossa cidade, Sônia, o SAAI, quando foi feito a ETA 2, nunca ninguém se preocupou em fazer mais nada, nunca se fez mais nada, não houve nenhum investimento alto. Então, nós hoje, eu consegui, fui lá em Governador Baladares no ano passado, consegui um milhão de reais para a confecção dos projetos e já está na fase final do projeto da doutora, que é a interligação da ETA 2 na ETA 1, que vai redistribuir. Primeiro, nós fizemos o que? O trabalho de ampliar, ou seja, eu vou tratar mais água na ETA 2, agora eu já estou interligando a 2 na 1, ou seja, eu vou tratar, eu vou ter como redistribuir melhor. Então, com essa redistribuição que nós vamos fazer agora, que é a interligar a 2 na 1, eu vou conseguir distribuir água em 100%, sem problema, pelo menos para um período de 5 a 10 anos. E, paralelamente, tudo isso que está sendo feito, nós conseguimos o recurso também para a confecção do projeto da construção da ETA 3, que deve ir para a região depois da barrinha, nós chamamos de Mainart, aquela região na zona rural, que vai nos contemplar, aí nós vamos conseguir água, acredito eu, para os próximos 40 anos, não vamos ter problema mais com a água agora, nesses próximos 40 anos em nossa cidade. Aí, depois, Soninha, desses 40 anos, vamos ter que buscar água em Porto Firme ou Ponte Nova, que não vai ter outra solução. Mas, assim, Soninha, para te responder com clareza a pergunta, a questão do recurso hídrico é uma demanda, a questão da saúde é uma demanda, nós fizemos uma parceria agora também com a Universidade Literal de Viçosa, e nós vamos inaugurar neste ano ainda, acredito eu, que é o Centro de Especialidades Médicas, lá vai ter 16 especialidades, então, isso vai desafogar o sistema único, a nossa demanda, ou seja, vai nos ajudar, também é importante para a situação acadêmica da Universidade, para os estudantes, para os profissionais que eles vão trabalhar e a sociedade, vai trazer um impacto muito positivo para a sociedade nesse sentido, que é esse centro que vai contemplar com essas 16 especialidades médicas. Eu posso aqui, Soninha, linkar a demanda de infraestrutura, Viçosa, existe uma demanda de infraestrutura constante, você vê aquela rua do Balaústria, uma demanda imensa de asfaltamento daquela região, porque Viçosa, na realidade, foi feita, Viçosa tem 145 anos e nossa cidade não foi feita devido ao planejamento, então, ter que refazer esses projetos, algo que já começou errado, é muito mais difícil, mas, no momento de crise, temos que buscar o quê? A criatividade, nós fizemos um projeto lá, construindo a liberdade dentro do presídio e hoje, por exemplo, está fazendo os bloquetes, estão confeccionando os preços, estão confeccionando uma média de mil bloquetes por dia, lá no presídio, isso facilita, porque eu tenho a mão de obra, que ela é barata, que tem um cunho social, a cada três dias de trabalho reduz-o na pena e um bloquete que em uma licitação comprar por 40, 50 reais o metro quadrado, ela vai sair por 12, então, tem um cunho social e acredito que esse projeto vai, a Rede Globo veio aqui, filmou, acredito que vai trazer benefícios também para toda a sociedade. Na semana passada, o secretário de fazenda também esteve lá em Porto Alegre para conhecer, na realidade, existe na Constituição a contribuição de melhoria, porém, muito pouco utilizada no Brasil a contribuição de melhoria, o que é, Sônia? Então, em determinada rua, os próprios moradores contribuem com 80% da obra, o município com outros 20%, eu acredito que nós vamos conseguir obter avanços, porque não adianta, hoje, nós estamos vivendo em crise, a minha administração, os nossos assessores e secretários querem realizar, a sociedade tem uma expectativa. Agora, eu entendo, nós estamos em fase de estudo, tudo isso, mas eu acredito que vai ser benéfico para toda a sociedade, porque imagina aquele calçadão, o calçadão Atu Bernades, em parceria com aqueles comerciantes, com os proprietários dos imóveis, imagina, ali se dá para fazer tranquilamente um calçadão coberto. Então, imagina no período de fim de ano, de Natal, onde o cidadão, ali vai virar um shopping, então tem todas as condições, todos os requisitos necessários, porque aí vem a virar um shopping. Você observa a própria rua do Balaústria, a Santa Rita, a Gomes Barbosa, o bairro de Ramos, o Célia Bernardes, dá para soltar ele todo, e o bloquete atual ir para algumas ruas da cidade, alguns bairros que não têm a mínima infraestrutura. Então, Sônia, eu vislumbro dias de parcerias, que nós vamos ter que ser criativos, buscar parcerias, também está na moda agora a PPP, eu, secretário, o superintendente Luciano Peubezansi, estivemos em Caraguatatuba, no interior de São Paulo, lá a cidade, é uma cidade inteligente, inteligente no que tange à iluminação pública, toda de LED, é um projeto pioneiro no Brasil, oriundo de Israel, então todas as lâmpadas, elas são utilizadas também para monitoramento, elas filmam, tem um papel de filmagem também, então acaba sendo útil também para a segurança pública, então nós estamos buscando, está adiantado, já autorizei os assessores a buscar esse diálogo, a fazer todos os requisitos necessários para a formalidade desse processo e a viabilidade, para que amanhã tenhamos uma cidade toda também de LED, onde o custo de energia recai em torno de 60% na conta, o município hoje, nós estamos pagando em torno de 150, a 180 mil reais mês com tarifa de iluminação pública, o objetivo é reduzir, então é através de parceria, Sônia, que nós vamos conseguir melhorar o rumo dessa cidade. E está clara também a sua boa intenção com o município, o seu reconhecimento, a esprende da votação que teve, uma vitória belíssima, e fica claro, a gente nota que você realmente está levando a cidade a sério, e o objetivo seu é fazer da cidade o melhor possível, afinal de contas, ela é sua cidade também, onde você nasceu, aqui está a sua família, não é? Sim, Sônia, inclusive, nós fomos contemplados, para mim foi um motivo de orgulho, é algo que eu tenho falado com todos os assessores, nós temos que buscar, nós temos que ser modelo aqui em Viçosa, a Controladoria Geral da União, ela fez uma avaliação, ela faz todo ano, de todos os 853 municípios de Minas Gerais, não só de todo o Brasil, 5.700 municípios, 5.570 municípios que tem no Brasil, e nós, uma avaliação da transparência, nós ficamos em nono lugar em Minas Gerais, então, Sônia, imagina, de 853 municípios, Viçosa ficou em nona no que quesita transparência, e nível nacional, nós ficamos em 138, de 5.570 municípios, então, nós é motivo de orgulho, nós é uma administração totalmente transparente, e que tem dado exemplo, nós temos falado, com nossos assessores, eu tenho falado dia a dia, cotidianamente, nas atividades na Prefeitura, que o nosso intuito é de servir a sociedade, então, eu tenho mais 3 anos e meio, praticamente, de administração, e sei da minha responsabilidade, e pode ter certeza, Sônia, que o nosso objetivo era tirar a Viçosa da página policial, e colocar a Viçosa no devido lugar de destaque, então, é almejar todo ano, de 10, nós tiramos 9,44, no que se tange a transparência. E com certeza, estaremos conversando sempre, muitas vezes, a mais, com você aqui no nosso programa, mas antes de concluirmos, esta sua participação, nós gostaríamos de fazer perguntas rápidas para você, perguntas e respostas, eu te pergunto e respondo, vamos lá? Tá bom. O que vem primeiro, prefeito, família ou Deus? Ah, Sônia, eu acho que os dois, Deus e a família, é imprescindível, todos os dois. E você tem medo de alguma coisa? Ah, Sônia, se eu falar que eu não tenho, eu estaria mentindo, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de doença, porque a morte, todo mundo tem dúvida, o que é, etc, embora eu tenha procurado ler constantemente para poder entender um pouco, é normal, é o ciclo da vida, mas eu acho que quem não tem medo da morte, eu tenho medo de perder os amigos também, as pessoas próximas. Um sonho. Ah, sonho de vir uma Viçosa mais justa, um país melhor para todos os brasileiros, sem corrupção. Melhor momento. Melhor momento, Sônia? Ah, são tantos, Sônia. Nossa, bom, é prefeito. São tantos bons momentos. prefeito, tantos bons momentos. Eu acho que é o hoje, Sônia, hoje porque eu estou com saúde, estou com vigor. Nunca lembrar. É. O que você pensa assim, nunca lembrar? Ah, Sônia, eu não gosto de lembrar, por exemplo, da morte do meu pai, a infância difícil que eu tive, né, não olha para frente. A ilha deserta, o que é que te faz lembrar? Uma ilha deserta, Sônia? Paz, né, não tem algo mais que o sossego, o recano. Eu, nesse último carnaval, por exemplo, eu fui para um lugar tranquilo, sossegado, né, mas eu acho que o que vem à mente, assim, uma ilha deserta, não tem ninguém, para mim é paz. Lembranças para? Lembranças para... Não peguei, Sônia. Lembranças, para quem que você mandaria lembranças? Sim, a minha mãe querida. Muito bem. Dona Heloísa. E assim a gente termina o programa de hoje. Prefeito, eu te agradeço muito mais uma vez pela sua atenção, né, o nosso convite, você sempre muito solícito com a gente e a recíproca é verdadeira. Ô, Sônia, muito obrigado, votos de sucesso e sempre que convidado estarei aqui para prestigiar. Parabéns pela iniciativa, que Deus te abençoe. Amém, muito obrigada. A Autopeças Bicalho é a loja do seu carro em Viçosa. Aqui você encontra a maior variedade de peças e marcas, os melhores produtos para mecânica e elétrica do seu veículo, além de acessórios com os melhores preços. Autopeças Bicalho, Avenida Marechal Castelo Branco, número 1510, bairro Santo Antônio. Telefone 3891-0300. Oi, pessoal, de volta com o nosso programa. Hoje é só alegria, muita música que escolhemos para vocês, do cantor Adilson Santos. Tudo bem, Adilson? Tudo bem, Sônia. Muito obrigada por aceitar aqui participar do nosso programa. Eu que agradeço o seu convite. Espero voltar mais vezes. E quando que você começou a sua carreira, Adilson? Sônia, eu... Assim, desde os seis, sete anos, eu já me interessava, porque meus tios, avós, eu já tocava, então eu tive esse interesse. E você é daqui de Viçosa mesmo? Sou, nasci daqui de Viçosa. Camira daqui? Daqui de Viçosa. Tanto faz do meu pai, da minha mãe, são daqui de Viçosa. E é você e o violão? É, hoje eu tenho uma parceria com uns outros amigos aí que me ajudam na noite, mas na maioria das vezes é voz e violão. O que você mais gosta de cantar? O sertanejo, em geral. As pessoas pedem mais música, sertanejo? O pessoal gosta muito das músicas novas, que estão acontecendo aí no mercado, mas as antigas ainda predominam, não tem jeito. Onde que passa, tem que tocar e é assim. E deve ser muito divertido, né? Apresentar show à noite, que dependendo de tal hora, é puro amor, né? Só paixão que rola. Tem que gostar mesmo, porque tem lugares que é complicado. É, né? O que você mais gosta, assim, da sua vida profissional de cantor? Não tem como me explicar, porque eu respiro. Eu amanheço já pensando em uma coisa para mim fazer, para tocar. Eu tenho meus trabalhos paralelos, mas a música sempre está em primeiro lugar. Você trabalha com outras coisas também? Trabalho. E é cantor? E sou cantor até a terceira noite, né? Não, o pessoal elogia muito a sua voz. É, eu sou suspeito de falar, porque a gente está no meio, então eu não gosto de ficar me gabando, né? As pessoas que têm que falar se é bom ou se é ruim. E como que você escolhe o seu repertório? Eu sou mais das músicas que eu gosto, que eu sei que vai agradar. Não é aquela música que toca agora e está na boca do povo, que amanhã já esqueceu. Não, eu procuro aquela música que me encaixa, eu sei que a galera vai gostar. Então, isso aí está dando certo. Então, vamos lá. Você gosta dessa música, né? Muito bem. É minha cara, eu mudei minha cara, Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível Eu te amar outra vez É meu Adulto Uai, vamos para aí, eu estou precisando de uma companheira mesmo. Muito bom, muito boa sua voz, sua voz bonita. Obrigado. E você apresenta seu show aonde? Para onde chamam? É, normalmente eu faço muito bar aqui em Viçosa, restaurante, mas eu tenho um grande público, assim, de festa particular, aniversário, Casamentos, enfim, festas em geral, né? E eu tento fazer uma coisa bacana para a galera, porque tem que adoçar a vida das pessoas com música, né? E toca mais a preferida do pessoal aí, qual que é? Então, essa seria uma, né? E tem uma também que é assim. Outra vez O meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com esta saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar Vem viajar no meu corpo Trago sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de amor Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal no mundo Obsessão Amor De vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Eita Jornada demais É a sofrência, né? Hoje é a sofrência Mas antigamente Existia a sofrência, né? Muito bom, Adilson Muito bom mesmo Voz linda que você tem Parabéns Obrigado, Soninho Eu estou meio tímido, né? Porque eu não sou muito De apresentar em televisão Estou mais cara de pau Não assim Já fiz algumas coisas Mas Não assim Cara a cara Eu estou com você Eu sou mais cara de pau De chegar a cantar Pro povão Ah, mas daqui a pouco Já está íntimo Nas telas Né? Das câmeras Adilson E qual o caso Assim que você poderia Contar pra nós Que já rolou Assim nessas histórias De sua vida à noite? É, tem muitas, tá? Muitas engraçadas Outras constrangedoras Mas teve uma que Foi destaque assim Porque Eu estava Estava muito calor E eu estava tocando Em um lugar Fechado Aí tinha um rapaz Ele já estava meio Né? Chapado Já estava meio Bebinho já Aí a minha toalha Que eu ponho pra secar, né? Pra me secar de vez em quando Ele passou atrás de mim E eu não percebi Aí ele pegou a toalha E começou Na hora que eu estava tocando Assim Ele começou a me secar Eu fui obrigado a parar Foi uma cena assim Hilária E aí ele não parava não Só ele começou E eu fiquei todo sem graça Secando você assim? É, me secando Porque eu estava suado mesmo, né? Aí passando a toalha No meu pescoço No meu rosto Aí eu fui obrigado a parar Deixar ele aí Porque é chato, né? A gente Sei lá Falar qualquer coisa Às vezes as pessoas não entendem O pessoal oferece muita música Pro fulano? Ah, pede Bastante E como é que eles falam? Como é que as pessoas fazem? Manda bilhete pra você? É, manda Manda um guardanapozinho, né? Pega pro garçom O garçom vem e entrega Por exemplo A música tal Oferecer pro fulano de tal Ah, pro amigo Que tá não sei aonde Aí eles costumam gravar Hoje tem esse Facebook Transmissão ao vivo aí, né? Que a galera Tá curtindo bem Então a gente já Manda aquilo lá Pra todo mundo É bastante interessante Umas perguntas rápidas E respostas rápidas Você topa? Eu topo É característico do nosso programa Vamos lá? Vambora O que que vem primeiro pra você? Família ou Deus? É, sem um Sem um não vive sem o outro, né? Então Sem os dois, né? Você tem medo de alguma coisa? Tem medo da solidão Ficar sozinho Sem amigo Sem pai, sem mãe Essas coisas Uma notícia boa? Quando nasce uma criança A notícia ruim? Eu acho Quando morre O seu maior sonho? Ser feliz De qualquer maneira Qual que é o seu muro? Nossa, essa É uma barreira, né? Não tem Eu acho que se me apertar Eu pulo ele Passo por cima dele Muito bem E o melhor momento? Ah, quando eu estou com Meu violão Fazendo as minhas Fazendo a cantoria Fazendo as minhas cantorias Fazendo a região afora aqui Pra todo lado Acho que é um momento mágico pra mim Ilha deserta? Ah, eu e um E uma paixão Tapete vermelho? Pra minha mãe Guerreira Nunca lembrar? Há muita coisa do passado Que não Não faz parte do presente Nem vai fazer parte do futuro E você mandaria lembranças pra quem? Ah, pra essa galera aí Que curte o nosso trabalho Canta junto com você? Canta comigo Te contrata pra apresentar show? Contrata, é Principalmente Sem eles é difícil, né? Tchau, gente Até o próximo programa Se Deus quiser Tchau